Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, a preparação para o Clássico será encerrada, o técnico Nicolás Larcamon vai definir o time tendo uma baixa, jogador que foi emprestado para o Valladolid, o outro clube do Ronaldo, propostas por jovens zagueiros que se destacaram na Copinha. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, se divertir de palpitar. KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. E Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Deixa eu chegar aqui com algumas informações importantes. Primeiro que muita gente estava comentando sobre a questão do intercâmbio, jogadores que vão passar um período lá na Espanha, no Valladolid, o outro clube do Ronaldo. E eu apurei o seguinte, que eles vão passar por um período de treino de quatro semanas, talvez um pouco mais, mas longe de ser até o meio do ano. Não envolve exceção de direitos econômicos, nem empréstimo oficial, nada disso. É uma oportunidade de, entre outras coisas, esses jovens também vão vivenciar uma nova cultura, novo método de treino, enfim. O Otávio Goleiro deve ir, o Josefer Volante, esse nome do Josefer foi até antecipado pela Itatiaia, e pode ir mais um ou dois, vamos ver. O Cruzeiro deve oficializar isso quando os atletas seguirem para esse intercâmbio, então, lá no Real Valladolid. Uma outra informação importante, o Cruzeiro recebeu e recusou uma proposta do NK Locomotiva, da Croácia, que queria o zagueiro Pedrão por empréstimo com opção de compra. E, além disso, com a saída do Oliveira, o Oliveira foi emprestado para o Real Valladolid até junho deste ano, o Pedrão vai antecipar o fim das férias e passa a treinar no profissional a partir da semana que vem. Então, volta o Pedrão a treinar com o profissional e será uma opção para o técnico Nicolas Larcamon. Há outra informação importante, o Cruzeiro recebeu e recusou uma proposta do Colorado Rapids, dos Estados Unidos, que queria o zagueiro Bruno Alves por empréstimo com opção de compra. O jovem zagueiro que fez uma grande copinha e ainda é muito jovem, tem vínculo com o Cruzeiro até junho de 2025. São estas as informações aí da noite de ontem, que nem trouxe aqui no vídeo de quentes do dia. E o Oliveira, que está sendo emprestado então ao Real Valladolid, é baixa, não será nem opção no banco, no clássico, diante do Atlético neste sábado. Com isso, João Marcelo vai ficar com a vaga do Neres, vamos ver aí o que fará o técnico Nicolas Larcamon quanto a outras opções no time, o que pode mudar, o que vai fazer. Enfim, o Cruzeiro vai fechar a preparação na Toca da Raposa 2 nesta sexta-feira com a última atividade. Aí, vamos aguardar, repito, qual time entra em campo. Lucas Vidalba, Cruzeiro agora já trocando documentação com o Argentinos Juniors. E o Cruzeiro espera que em breve o mesmo aconteça com o Rangers da Escócia. Aí é o quesito José Cifuentes, volante equatoriano, que também tem negociação encaminhada com o Cruzeiro. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau! Tchau! Tchau!